Mulheres de Areia. Raquel vira o diabo ao descobrir farsa e arrisca casamento. Raquel dará um chilique tremendo ao descobrir que o Anderley noivou com outra em Mulheres de Areia. Ela até tentará disfarçar na frente de Marcos e dos sogros, mas ficará tão séria e tão quieta que o descontentamento dela será nítido. Virgílio, interpretado por Raul Cortez, jogará ainda mais lenha na fogueira ao lembrar o passado da Nora na novela reapresentada pela Globo. O veterano mencionará uma visita de Tonho da Lua, na qual ele desmascarou a vilã das piores formas possíveis. A essa altura, Raquel não estará mais na sala, ela inventará uma desculpa qualquer, para poder manifestar sua raiva pelo noivado sozinha. Mas Marcos ouvirá tudo atentamente, e, mais tarde, terá uma baita DR com a mulher por causa disso. Tudo terá sido planejado por Virgílio, que detesta Nora desde a primeira vez que a viu. Foi ele, inclusive, quem pediu para Andréa, Karina Perez, se aproximar de Wanderley e fazê-lo firmar um compromisso com ela. Quando o plano der resultado, ele fará questão de reunir a família na sala para notícia. É uma coisa terrível, mas quem é que poderia esperar por isso? A Andréa ficou noiva. De um João Ninguém, um corretorzinho de imóveis, um tal Wanderley. Um rapaz metido a galã, insinuante. A Andréa, coitada, acabou, acabou se deixando levar. Tá aí. Situação terrível. Uma calamidade. Ah, Raquel, você deve conhecer o moço. O Sampaio me falou, que ele também é de Pontal, dirá ele, fazendo-se de sonso. A Nora será curta e grossa. Conheço. Então, o que você acha dele, insistirá o sogro. Eu acho que ele se deixou levar pela Andréa, afirmará ela. Não, Raquel, eu tô querendo saber, é sobre o caráter dele. Que ele se deixou apaixonar pela Andréa, é a coisa mais óbvia. A Andréa é uma mulher linda, maravilhosa, charmosa. Marcos tentará aliviar o climão ao pedir para o pai parar de cuidar da vida alheia. Raquel, por sua vez, aproveitará a deixa para subir ao próprio quarto. Ela argumentará que precisa trocar de roupas, e dar um passeio, mas, na verdade, usará o tempo para tirar seus pertences para todos os lados, e chutar as gavetas de seu guarda-roupa. Ninguém ouvirá nada da sala, e Virgílio seguirá cutucando a ferida do filho. Sua mulher parece que não gostou, soltará o patriarca dos Assunção. E por que não gostaria, perguntará o personagem de Guilherme Fontes. Por que que ela não gostaria? Porque aquele débil mental, aquele tal de Dalua, quando esteve aqui em casa, afirmou para mim que a sua mulher, a Raquel, gostava desse Wanderlei, arrematará o homem, sem meandros. O rapaz ficará quieto, digerindo a informação. Afinal, o nome de Wanderlei, já causou uma série de problemas na vida conjugal dele. Raquel o chamou por esse nome em plena lua de mel. Fora isso, ele flagrou a mulher acompanhada do corretor de imóveis diversas vezes, embora sonsa fingisse se tratar de Ruth, Clarita, Susana Vieira, a mãe de Marcos, até tentará remediar a situação, mas só piorará tudo. Ele é retardado, né, Virgílio? Ele falou uma porção de besteiras. Ele falou muita bobagem. Que a Raquel tinha enganado e roubado você da irmã, e que, antes, era apaixonada por um tal de Wanderlei, continuará ela. O Mauricinho surtará de vez. Eu não fui o primeiro namorado da Raquel. Antes de mim, ela conheceu muita gente, e eu também. Cada um tinha sua vida. Somos adultos, não somos, gritará ele. Mas, antes que o filho volte para o quarto, Virgílio dará mais um recado. O deviloide disse outra coisa. Que ela só estava interessada no seu dinheiro. É meu dever contar tudo para o meu filho. O rapaz confrontará a mulher pelas fofocas, mas, como sempre, ela jogará a culpa nele e no sogro. Depois, o levará para a cama, e fará com que ele esqueça tudo o que foi discutido. Mulheres de Areia é exibida logo após o jornal hoje, na faixa de edições especiais da Globo. A novela já foi reprisada outras três vezes, e está disponível no catálogo do Globoply. O remake de Ivani Ribeiro, 1922 a 1995. A novela teve uma primeira versão ainda em 1973, quando Eva Wilma, 1933 a 2021, interpretava as gêmeas Ruth e Raquel, completa 30 anos em 2023. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho